Olá, sejam bem-vindos a mais um O Ser Humano na Internet Onde avaliamos as publicações mais bizarras, estranhas e constrangedoras Dos animais, plantas e seres humanos A deste planeta Bem-vindos Eu acabei de chegar da Califórnia E as minhas luzes não estão acendendo Então estamos no escuro No episódio de hoje Nós navegaremos Por algumas conversas Do Grindr O que é Grindr? Exatamente É um Tinder Só que não De conversas Só que não É um aplicativo mais usados entre As gay Oi Para encontros e Eu tô mascarando, mas na verdade é um aplicativo de É um apli- É um apli- Eu usei algumas vezes Ficou calor aqui, eu tô com vergonha Eu tive literalmente uma única experiência boa com Grindr Ok, essa é a verdade Eu uso o que? Um ano talvez? Eu não sei Mas enfim Vamos às conversas Eu realmente tô tímido Ok Algumas dessas conversas podem ser um pouco diretas demais Eu não sei Eu não vi esses prints A questão é Eu não sei o quanto a gente vai ter que censurar desse vídeo E o quanto a gente não vai ter que censurar Ok, mas vamos lá Já passamos por isso, Luba Estamos acostumados Ok, chega de rolar Vamos lá Quantos centímetros? O Grindr é um pouco mais direto Não sei se eu falei pra vocês Quinze, quase dezesseis Quinze, quase dezesseis Eu preciso da medida exata Quinze, quase dezesseis não funciona Se você tem quinze vírgula trinta e seis Vem Se não Sorry Pequeno, né? Oh Excuse Mateus nem tenta monetizar o vídeo, vai Quer catar manga com uma piroca? Calma, não precisa agredir Ok Catar manga com uma piroca Ok Alguns desses prints foram tirados do Arroba ironia do Grindr no Instagram Ok, obrigado Arroba ironia do Grindr no Instagram Se vocês gostarem desses prints Deem um follow Quer dizer, deem um follow Não unfollow Deu pra entender? Você deveria dar pra mim Que? Tu é doido, garoto? Tu me ignora? Depois quer me... Mas tá bom Bora Eu gosto da praticidade do Grindr Não vou mentir Me lembra aquele print Print? Me lembra aquele print Ai que grosso Quero Ou sei lá como é que era Enfim Dotado? Quanto centímetro É tudo sobre pênises Vai ser tudo sobre pênises Se você é um pênises Dê um joinha nesse vídeo Obrigado Dotado? Quantos centímetros? De acordo com os organizadores 19 Com o Datafolha 16 Muito piadista você Não fica um no WhatsApp Mas no Grindr tá sempre Acontece Ok Se era a humilhação pessoal Que você queria Você conseguiu, amigo Parabéns por ter notado Não sou obrigado De te dar nem o Que dir a satisfação É verdade Me ajuda aí Preenche seu perfil No Grindr você preenche seu perfil Dizendo a sua posição preferida Sua altura Suas preferências Sei lá Enfim Pergunte-me Não Preguiça Valeu Aí o cara mandou uma foto Ok 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 Bela foto Ok Passou a preguiça Me identifiquei Mateus Música de gay doente Tô internado Internado? E tá no Grindr? Auge Sim Meu Deus Meu problema é na perna Não no... Ok Boa Boa Ativo Tem mais fotos? vc E saio dando Vc Afim de aprontar algo? Eu sou evangélico Eu ponto Kkk Kkk Quero ajoelhar então Uau uau você transa e dá risadas no grinder bacana como tu é preguiçoso morro de preguiça de digitar inclusive agora estou com preguiça de dizer como sou você poderia ter dito como você é duas frases antes velho eu não entendo quem tem preguiça de falar um negócio mas não tem a preguiça de falar que tem preguiça de falar sobre o negócio excuse me oi oi você é de que signo pt quem é essa pessoa eu amo ela mano toda vez toda vez que alguém coloca o o signo no perfil do tinder no perfil do grinder vai se fudar ninguém importa o que merda desculpa isso não é nice gays não sei porque eu tô me irritando mas signo me irrita se você é signo sai chispa você é lindo não deixe os outros te dizer o contrário disso beijos estrelas mas ninguém me diz o contrário uau estou me identificando tanto sou eu rapá não se lembra de mim eu quem não tem fato tem corpo kkkkk mas quem reconhece corpo em ml o nome da pessoa é bora ok um quilômetro de distância também diria pra onde acho que é uma brincadeira com o nome da pessoa bora se tiver comida eu vou eu só comida isso aí é isso aí pra que perder tempo eu não é mesmo nome da pessoa é sério afim ok afim de que distância entendi o que que isso isso é um perfil é uma loja eu tô muito confuso ok metem donalds hambúrguer passivo conectado dois quilômetros de distância conversou um minuto atrás hamburgueses com a melhor qualidade do mercado confira o cardápio bico e papo met frente da met lance duplo safada met picles e sentadão com beijo meu preferido com mais três reais você ganha refri galante batata fricção e quer que eu te chupe cara eu tô apaixonado pelo match donalds mano match donalds se por algum acaso do destino você estiver vendo esse vídeo é isso dotado de barba dotado anti barba juro que não sou eu véi eu não sou dotado de barba minha barba é é júnior perto desse povo mano oi michael opa oi já conversamos antes já até tico depois de certas conversas eu não sei o que falar eu só fico mas vai rolar ou não não me ignora e depois acha que vai me na tua casa na minha tô vendo que essa é uma comum no grinder gosto assim praticidade velho use camisinha uau boa tarde boa você é dotado dotado de bons valores eu tô com vergonha alheia da pessoa perguntando se é dotado e do cara falando dotado de bons valores a uai é tipo qual o seu signo uai não dá pra socar valores não falou eu tô falando sério nem tenta monetizar esse vídeo passivinha boca de quiado e de entender você tem dúvidas do que essas coisas significam eu recomendo você pesquisar por dicionário gay tem bastante palavra lá senta gostoso que com a brita de ok 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 minha boca na sua rola se quiser pode tirar a vírgula nossa mano nossa ou não sabe aquelas cantadas que você vê que ela é tão podre que chega a ser boa sei lá eu gostei boa hahaha aí fica pra você decidir com vírgula ou sem vírgula ok não tem condição não tem continuação não tem continuação eu preciso saber se ele tirou a vírgula ou não velho boa noite sigilo é algum galã famoso pra ficar ostentando por aí porque se não for fora com local a pergunta também bem freqüente não me surpreenda tem local tem local sim transporte da fã quero que eu te dê janta também não só se você for acha ok com o local transporte cara tem preguiça de se mexer pra trançar pensando bem eu também qual sua altura mesmo fofo 1,70 peso vai tirar o cartão na cara velho tem muito leite aí a não mano olha a caixa tá na metade mas dá pra encher uns dois copos você gosta dessa marca escapou bem mas nem tanto amigo beleza curte real prefiro dólar o que que se curte real a ok porque daí você troca nudes e afins ok 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 posso falar uma verdade posso falar uma verdade vou falar uma verdade talvez um pouco estranha mas eu não gosto de nudes é verdade eu não gosto de nudes se eu conheço alguém online principalmente eu gosto do papo eu gosto de conhecer a pessoa melhor eu gosto de conversar com ela eu gosto de marcar para sair com ela mas no momento que essa pessoa do nada do nada manda quem nude que eu não esperava pode ser alguém que estava conversando sei lá uma semana a pessoa vai e mostra eu fico massa e perco completamente o interesse na pessoa aconteceu diversas vezes sem zoeira nenhuma e eu não sei porque eu só não me importa o tanto eu acho os nudes não me levem a mal eu gosto de seixo mas eu gosto do negócio na vida real ok eu não gosto de ver que beleza trocamos nudes show e agora a vamo trocar de novo não tem mais graça velho não tem mais graça mano enfim essa é minha história luba ninguém se importa a conversa começa no meio do nada e você mora com a família o que te dá tesão dinheiro na conta interesseiro parabéns você é um ser humano normal se não te faz engraçado ok manda aí também no dia foi nude ou foi signo só gosto a partir de 22 desculpa a não sabia que estava falando com um poço sem fundo a samara deve morar a vergonha do seu boi boa só gosta partilho só eu só gosto eu só gosto eu só gosto de dinheiro pinto grande comida se foda desculpa desculpa mas esse cara se enquadra em um nice gay ok de nova lima também não bh e você mandou localização ok tô num velório da minha tia vem cá pra que exatamente então um velório da minha tia pra que exatamente pra que o que que você o que que você o que que você quer saber não responde aqui a gente vai pro último mas você gostou desse vídeo por favor dá um joinha se torne membro do canal uau tem benefícios uau eu não ganhei nada com esse vídeo torne-se um membro é isso aí agradeço da pra ver que eu tô meio constrangido nesse vídeo né eu tô tentando eu não sou um bom ator mas eu tô tentando enfim feliz que eu acho que eu tô com vergonha eu fico vergonha que eu não me identifico com as coisas véi desculpa ok vamos marcar de encontrar claro tem local sim topa eu vou estar no banheiro do baronessa topa lá ou não em um banheiro público do banheiro do mercado tá louco demônio demônio foi um pouquinho forte mas eu não sabia que eu podia sugerir locais públicos no grinder isso torna as coisas muito mais fáceis eu estou zoando eu vou acabar esse vídeo é tchau